Há quatro meses atrás, os youtubers Naara e Fabiano estavam morando em São Paulo, em busca de novas parcerias de trabalho, uma nova fase para o canal. Mas, infelizmente, eles receberam uma triste notícia, o falecimento do pai do Fabiano. Tiveram que adiar os seus sonhos e voltar para Nova Serrana, para cuidar da mãe do Fabiano. Como Fabiano disse no vídeo, infelizmente, a gente planeja uma coisa e a vida nos reserva outra. Após quatro meses do falecimento do pai do Fabiano, o casal planejou uma viagem de 15 dias, passando por São Paulo, Assis, Gramado, Beto Carreiro, mas, infelizmente, foram surpreendidos com uma triste notícia, o falecimento da tia do Fabiano, irmã do pai do Fabiano. Fabiano deixou uma nota de falecimento no seu Instagram, que dizia o seguinte, Chega um dia na nossa vida que é hora de descansar. Primeiro meu pai, agora minha tia. Descansem em paz os dois irmãos. É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Vanda Santos Pacheco. Deixo aqui os meus sentimentos a Fabiano e família, que Deus possa consolá-los neste momento de dor, e que Dona Vanda descanse em paz. 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 Obrigado.